Música Margarete Tassinari dedicou a vida à profissão de fonoaudióloga na cidade de Campinas. Na mesma área, foi professora do Centro Universitário São Camilo e na Universidade de São Francisco. Ela, apaixonada por livros desde criança, em 2024 lançou Por um Vaso de Hortências, uma narrativa cativante sobre um mundo utópico, livre de preconceitos. Margarete Tassinari é convidada de hoje do Cultura e Saber. Margarete, conta pra gente um pouquinho então da sua obra e da concepção dela. É o meu primeiro livro, é uma novela, é um livro de ficção. Ela foi sendo concebida, eu acredito, ao longo da minha vida. Porque são coisas que vieram na minha cabeça desde muito pequena, principalmente em relação às mulheres. Eu vou te dar alguns exemplos. Eu me lembro de uma situação, primeiro de criança, de ver as mulheres trabalhando muito, se sobrecarregando, fazendo muito mais do que os homens faziam na casa. Eu falava, mas por que tem que ser desse jeito? Aí aqui eu criei uma cooperativa que fornece trabalho para as mulheres, sem ser o trabalho da empregada doméstica como a gente conhece. Criei um outro tipo de vínculo de trabalho da pessoa que trabalha em casa com o proprietário da casa, tirando aquela visão da escravidão que veio ali para dentro da casa da gente. Fui criando. E aí, o que mais que as mulheres precisam? Eu fui um pouco injusta na minha biografia quando eu coloco que eu ouvia histórias do meu avô. Ele contava histórias da Bíblia, histórias, contava fábulas e tal. E a minha avó, por isso que eu acho que eu fui injusta, a minha avó contava da vida dela. E ela contava e ela era semi-analfabeta, mas ela era muito didática, porque ela contava, e eu me lembro assim das histórias indo e evoluindo, evoluindo conforme eu crescia. Então, aos cinco anos, ela me contava de uma parte da vida dela de quando era criança. Aos 13, ela já contava de uma parte que eu já podia saber. Aos 18, assim foi. Então, ela foi contando, eu sempre fui muito perguntadeira, gostava de ouvir histórias. Aí, ela contou da vida dela para mim. E aí, a gente vê assim, todo sofrimento, o que era viver numa colônia, o que era trabalhar de noite sem parar, criando filhos e coisas. Elas são imigrantes? Ela já nasceu aqui. A minha bisavó nasceu na Itália. Os meus bisavós estão do lado paterno. Ela já nasceu aqui e foi criada numa colônia. E aí, tinha um baile da Tulia, tinha toda a vida dela acontecendo ali nessa colônia. O meu avô, eles já se conheciam desde criança, desde bebê, na verdade. E viviam ali. E essas histórias dela, não estão no livro, obviamente, mas assim, foram me motivando para falar sobre as mulheres. Me lembro uma vez, nunca mais de essa senhora, eu tinha 21 anos, estava num consultório médico, esperando para uma consulta e tinha uma senhorinha do meu lado. Quando a gente tem 21, todo mundo é velho, então eu não sei bem que idade ela tinha. Devia ter uns 50, 57, sei lá. E aí, ela me falou, ah, meu marido faleceu. E eu fui dizer para ela, ah, eu sinto muito. Não, não sinta. Eu sofri tanto ao lado dele, que é um alívio ele ter morrido. Eu fiquei aos 21, romântica, querendo uma vida de flores. Ouvi aquilo, falei, meu Deus. Eu pensei, por que as pessoas não podem viver uma vida toda sendo amadas e vivendo com parceiro ou sem parceiro, mas vivendo de uma forma mais confortável, sem tanto sofrimento. Aí a gente escuta violência, a gente escuta, e eu falei, bom, é... Aí as pessoas falam, não, mas a sua história não tem muito conflito. Eu falo, olha, eu acho que a minha história é o último capítulo da novela. Quando os conflitos já acabaram, quem tinha que morrer já morreu. Agora é a hora do beijo, é a hora da festa. Eu acho que eu quis fazer isso, sabe? Então, eu recebo a crítica, claro, mas eu não sei se eu conseguiria colocar tanto conflito. Até pelo tamanho. Então, eu comparo, eu já fiz... Quando a gente estava no Carnaval, o livro já estava pronto. Falei, sabe de uma coisa? Eu acho que o meu livro é uma escola de samba. E cada parte dele é uma ala. Sabe? É um desfile o meu livro, me parece. Sem aprofundamento. Não sei, talvez isso até a mim causou um desconforto. Mas depois eu falei, olha, é o que deu para fazer. É o que deu para fazer. É um desfile. Nesse livro, eu não coloco características físicas das pessoas. Mas eu coloco muitas características de personalidade. Assim, todo mundo é alguma coisa. É o mais irritadiço. Mas, então, em cada casa tem lá uma porção de pessoas. E cada um com as suas características. E eu descrevo. Eu achei que era natural. Aí uma pessoa que leu, eu falei assim, nossa, como você se aprofunda na personalidade das pessoas. Eu falei, bom, eu não falei de que tamanho elas eram, nem de que cor eram os olhos. Eu tinha que falar alguma coisa, né? Aí eu falei quem era mais afetuoso, quem era mais irritadiço, quem era... E é incrível agora as pessoas lendo, né? Todo mundo conhece algum personagem. Todo mundo teve uma vizinha parecida com uma lá que eu coloquei. Todo mundo conhece. Então, eu pedi para as pessoas, depois que vocês lerem as mais próximas, aponte para mim duas pessoas que te chamaram mais atenção. Dois personagens. Porque eu já estou íntima deles, né? Eu conheço todo mundo. E aí as pessoas apontam muita gente diferente que chamam atenção. Uma mais pela tristeza, outra mais pela alegria, outra mais pela solidariedade. E aparece. Acho que para ficar mais claro o livro, eu brinco com o meu marido. Eu falei, eu escrevi um livro e você gosta mais da epígrafe. Eu brinco com ele. A parte do meu livro que você mais gostou foi a epígrafe. Eu vou ler, eu posso ler? Pode, lógico. Eu vou ler epígrafe, que é do Saramago, do livro Ensaios sobre a Cegueira. E eu falei, acho que resume, sabe? Há esperanças que é loucura ter. Pois eu digo-te, se não fossem essas, já eu teria desistido da vida. Então, o meu livro é isso. Falaram, é uma utopia? É, mas acho que dá para conseguir, sabe? Acho que se eu não puder escrever isso nessa altura da minha vida, se eu não puder almejar uma vida melhor, assim, não vale a pena. Eu falei, não vou escrever nada. Quantos personagens tem? Eu não consigo contar para você, porque são muitos. São oito casas. Então, na primeira casa, tem seis pessoas, sete pessoas. Os que vêm, os que vão. Na segunda casa, tem cinco. Na terceira casa, tem quatro. Na quarta casa, tem sete. E assim vai. E tem escola, e tem a casa noturna, e tem... Então, as donas da casa noturna são mulheres. Meu marido comenta, só tem mulher nesse livro. Eu falei, pois é, agora é a vez delas. E daí, quais são os ambientes? Você acabou citando alguns, mas... E como que acontece a integração entre as pessoas? Essa que está na casa, que está na escola? Então, eu vou falar primeiro da questão geográfica, assim. É uma cidade, que é o nome de esquerda, é Brasil. É uma rua fechada, com... O lado esquerdo são oito casas. E o lado direito é uma praça grande. Atravessando essa praça, tem uma feira livre todas as quintas-feiras. No começo da rua, tem o muro da escola, que é uma escola de ensino fundamental 2 ao médio, que seria hoje. Eu não dou esse nome para eu não marcar o tempo. Então, por exemplo, não existe celular, não existe nada no livro, porque eu não quis deixar marcado qual é o tempo que isso acontece. Porque eu acho que essas relações, independente de 1930, 2050, é a mesma coisa, não muda. Então, e aí tem essa escola, muitas pessoas dessa rua ou moram ou trabalham nessa escola, pela proximidade e tal. Conforme eu ia abrindo cada casa, eu ia relacionando com esses outros ambientes. Então, é a primeira casa, já tem uma professora que trabalha na escola. Na segunda casa, tem aquela pessoa que é mais malvada, diria, que briga com todo mundo, e ela briga com o pessoal da feira. Aí eu chamo a feira. A segunda casa me dá a ideia de contar sobre a feira, eu conto sobre a feira. Na terceira casa, tem o moço que trabalha na casa noturna, que é o doce de leite, é um restaurante, casa noturna. Na quarta casa, tem as donas da livraria e as crianças que estudam na escola. Então, eu falo da livraria, como é que funciona a livraria, como é que é a livraria dentro da cidade. Na quinta casa, tem uma professora da escola. Na sexta casa, tem uma ateliê de costura, que ela faz as festas, ela faz a roupa das pessoas e tal. Na sétima casa, tem dois professores, e aí, desses dois professores, eu explico a escola. Então, antes de eu falar da oitava casa, eu falo da escola. Então, aí, como que é a escola, como é que ela funciona, o que existe na escola. Tudo que eu sonhei para uma escola, eu botei ali dentro. E a oitava casa é a casa que fecha a rua. Tem um muro, fecha a rua, e nessa casa acontecem as reuniões da rua, toda terça-feira eles se reúnem. E a menininha, a neta dessa dona da casa, é a que começa o livro. Então, ela sai da oitava casa, vai até a primeira, passa por todas as casas, distribuindo coisas. E é ela que fecha a história. Então, a menina, a Alicia, que tem seis anos. Você falou que o texto, ele é meio utópico, né? Ou seja, o ideal, o que seria ideal nos relacionamentos, nas relações entre as pessoas e os ambientes. É isso, é o que estava na tua cabeça, no teu coração? Como seria ideal? Aquilo que eu tenho vontade que fosse. Por exemplo, eu ia perguntando, assim, em casa. Só quem sabia era meu marido e meu filho, porque eu nem sabia se o livro ia acontecer. Então, eu só falava com eles. E aí, a escola, assim, vendo escolas por aí, né? Mundo afora, que são escolas modelo, não sei o quê. Ele falou assim, bom, os primeiros 40 minutos de escola é para convivência. Então, todo mundo vai tomar café junto, todo mundo vai ficar junto, aí que vai para a aula. É o dia inteiro em aula, três da tarde ficam alguns na escola, outros vão embora com transporte público. Vão embora para onde? Vão embora para o Instituto de Artes, vão embora para o Ginásio de Esportes, vão embora para as atividades que eles foram designados, sempre vinculados à escola. Às cinco horas, tem um jantar, um lanche para todo mundo. Então, assim, aquilo que eu imaginava, por exemplo, quantas histórias a gente não ouve, né? De pessoas que vão e não podem ir para a cantina. Então, essa escola não tem cantina, essa escola não tem livraria que vende livros, não tem comércio ali dentro, nenhum tipo de comércio. As pessoas têm direito a tudo que é oferecido lá dentro, independente do dinheiro que tem na carteira. Então, foi isso que eu imaginei. Eu vendo as escolas da Finlândia, por exemplo, a professora não sabe se é filho de um empresário famoso ou se é filho de um jardineiro. A professora não é nem formada disso, porque não é isso que a escola tem que valorizar. E ali tem aula de música, tem teatro, tem uma maravilha, né? É uma escola que todo mundo gostaria de estudar. Então, a gente sonha com isso. Na feira, tem a relação comercial da feira, mas, ao mesmo tempo, tem amizade. A moça da banca de roupa oferece um enxoval para todo bebê que nasce ali, que é conhecido. Às vezes, não é a mãe, mas é a avó que é conhecida dela. Ela oferece um enxoval para o netinho, um enxoval para a saída da maternidade. Então, coisas que foram saindo, assim, para mostrar da solidariedade. O dia que esses adolescentes vão para a feira, eles são recebidos pela feira. Então, os professores promovem lá uma manhã com algumas atividades na feira, para atividade de matemática, sei lá o que eles fazem lá. Mas eles são recebidos com o pastel, eles são recebidos com a cestinha de fruta, eles são recebidos com a banca de roupa lá, dá uma bolsinha para eles guardarem escova de dente. Outros oferecem... Essa relação comercial é muito branda. Então, assim, ninguém vai cobrar de aluno nada, ninguém vai brigar porque alguém pegou uma bala. Eles vão ter a bala oferecida, eles vão ter o doce oferecido. Então, é isso que eu... E essas histórias que você colocou, então, no livro, alguma delas é verdade? Você conheceu alguém, você conversou com alguém ou é tudo ficção? Olha, é baseado em coisas que eu conheci, vivi, mas não tem ninguém, assim, reproduzido ali na história. Não tem, não tem. Também era coincidência, né? Eu fui montando, eu fui construindo, né, eu construindo coisas... Por exemplo, eu... A minha tia morava em frente a uma feira, então eu via a feira. Via a feira sendo desmontada, muitas vezes montada muito cedo, eu via sendo desmontada. E via as pessoas pegando comida na guia. Aí eu falei... Não tem. Assim, mas você vai acabar com os pobres no livro? Eu vou acabar com as pessoas que precisam comer do que tem na feira. Todo mundo tem direito à comida sem ter que buscar no chão, ser maltratado pelo feirante. Então, isso não existe. Porque eu vi isso, não, o que eu vi foi o contrário. Eu vi as pessoas pegando comida ali. E aí, recentemente, eu fui visitar uma feira. E fui no final da feira para ver como é que era o final da feira e tal. E saiu, apareceu, eu saindo da feira, apareceu uma senhora lá que me chamou muita atenção. É uma senhora que até a roupa dela não é roupa da época. Eu falei, será que ela apareceu aqui para me mostrar? Quem é essa senhora? Com um carrinho vazio, indo para a feira para buscar as coisas. Eu falei, então, aquilo que eu via na adolescência é igualzinho que tem hoje, não mudou nada. Então, a gente tem que sonhar que isso vai acabar um dia. Você acha que, pelo seu livro, ser tão utópico, no sentido de querer algo que aparentemente está tão distante, ele pode também ser ali um professor para chamar atenção? Parece que é tão diferente que a pessoa para e fala assim, ah, não, a nossa realidade é outra. E pensar um pouco na realidade? Olha, eu falo assim, fantasia é elefante voar. Criança comer não devia ser. Sabe? Criança ir para uma escola e ser bem tratada na escola, do porteiro ao diretor. Isso não devia ser utopia. Sabe? As pessoas oferecerem ajuda para alguém que ficou viúvo. As pessoas oferecerem um ombro sem criticar. As pessoas não criticarem porque elas namoram alguém que não deveriam namorar. Sabe? Você namora quem você quiser e o muro da sua casa não vai ser pichado por causa disso. Então, se eu não sonhar com isso, se eu não imaginar isso, e assim, eu gostaria que fosse verdade. Eu acho que um pouco já é, por exemplo, eu falo assim, ah, é de uma época que você viveu? Não. Quando eu era adolescente, se uma mulher namorasse a outra, provavelmente ela não ia ser cumprimentada pelas pessoas do bairro. Então, hoje já mudou muito isso. Felizmente, tem muita coisa para mudar, mas já mudou muito. Se um professor fosse casado com outro, era, nossa, que estranheza. Não é motivo nem de fofoca. Nem a fofoqueira do bairro fala mais disso. Então, tem a fofoqueira lá, mas não aparece na maledicência dela nenhum comentário a respeito dos relacionamentos que as pessoas têm. Não aparece. Daí, conta amores também? Conta, claro. Se não, aquela pessoa que viu a senhora lá sofrendo porque não teve um companheiro amoroso até o final da vida, a gente pode cultivar isso, a gente pode querer e plantar e colher uma vida. Se você escolheu alguém para ter ao lado, por que não pode ser bom? Por que não pode ser romântico? Por que não pode ser ir por bastante tempo ou por um tempo que seja suficiente para você? Tem amores. Então, na primeira casa tem amores. Na segunda, não menos. Na terceira, sim, o casal, ela é secretária na escola e ele é o funcionário gerente da casa noturna. E eles se matam para se encontrar porque a hora que ele está chegando em casa, ela está dormindo para sair de manhã cedo. Então, e... Que é a realidade de muita casa, né? Muita casa, pois. Não se vê, né? Aham. A quarta casa tem duas mulheres viúvas. A mãe e a filha. Com cinco filhos para cuidar. Nossa. E uma delas namora, a outra rejeita namoro. A quinta casa, eu acho que é o ápice, assim, do amor romântico. Sabe? Duas pessoas que se encontraram e que se amam muito. É o romance. É uma pessoa muito sofrida, a moça, e que conseguiu um acalanto. Conseguiu um... Com esse rapaz. Então, assim, não são só as mulheres que são boazinhas, os homens também são. Os homens cozinham, os homens agradam as mulheres, os homens trazem flores, os homens falam palavras que elas queriam ouvir, naquele momento que elas queriam ouvir. São generosos. Então, acho que isso dá para ter. Pode servir de um chacoalhão também, né? Acho que dá para ter. Dá. Eu acho que dá. Aham. Assim, eu não pensei sem fazer nenhuma proposta. A pretensão não era. Não, era só, assim, alimentar um sonho meu, sabe? Pusí tanto tempo e... Ah, vamos ver, eu escrevo. Então... E por que o tema? Por que você decidiu esse tema? É... Por um vaso... De hortensias. Por um vaso de hortensias. Isso, por um vaso de hortensias. Apareceu o título, assim, pensando na vida e tal, quando a minha mãe gostava muito de hortensias. Quando ela faleceu, um ano depois do falecimento dela, eu pus num móvel um vaso de hortensias para homenageá-la ali, né? Aí eu fiquei pensando, ela é homenageada do livro. Aí eu fiquei pensando, assim, a gente vive uma vida inteira, luta uma vida inteira para depois de um tempo ganhar um vaso de hortensias, depois de ter morrido. Então, eu falo sobre flores, tem uma parte das casas lá que cultiva flores e tal. E aí eu falo isso, a gente vive para isso. Para que se resume a nossa vida. Então, por isso que eu botei esse título, por um vaso de hortensias. Uma vida inteira para alguma... E qual foi o tempo ali da concepção? Como que você pensou esse livro? Porque você é fonoaudióloga. Isso. E como que foi, como fono, trabalhar um livro? Pensar esse livro? Colocar suas ideias no papel? Olha, eu escrevi, eu escrevia sempre, né? Como fono, você escreve muito. E eu também dei aula na universidade, você escreve muito, corrige muita coisa e tal. Eu sempre gostei de escrever, mas nunca escrevi nada de literatura. E aí eu fui, o meu marido tinha que fazer um... Tinha que colocar uma biografia dele num jornal lá e ele me pediu para escrever. Eu escrevi e o jornalista elogiou muito o texto. Que era fácil de ler, que era não sei o que foi. E eu estava já com os personagens na minha cabeça. E eu brinco, né? A gente ficou com a pandemia dentro de casa e tal. E eu falava para o meu marido. O que você faz quando você lava a louça? Não vem personagens na sua cabeça? Não. Você pensa? Você pensa? E aí os personagens brotam. Sabe, eu já estava tão íntima do Éder, da Jerusalém, das pessoas do livro, da Irina. E eles brotaram na minha cabeça. Aí eu fui construindo. Fui construindo. E eles estavam na minha cabeça há muito tempo, né? Quatro anos vivendo com eles ali. Tomava cada susto quando alguém chegava na cozinha, porque eu estava longe, né? Estava longe pensando. E... E aí eles foram surgindo. Em quatro meses eu escrevi o livro. Quatro anos pensando sobre ele... Quatro meses escrevendo. Quatro meses escrevendo. Quatro meses escrevendo. Eu ia... A gente tem um apartamento em Piracicaba e lá é mais silencioso, né? Então, o meu marido ia para o plantão e eu ia... Ficava lá. Parada, só escrevendo o livro. E não tem cachorro, não tem nada para... A gente ficava lá escrevendo. E assim eu escrevi. Em quatro meses. E depois foram mais ou menos quatro meses para as correções. Aí foi para a editora. Eu escrevi e achei que não fosse publicar. Mas aí... Não, tem que publicar. Tanto sofrimento para escrever. Eu já conheço todo mundo desse livro. Eu estou íntimo. Tem que publicar. E aí publiquei. Você falou que são vários personagens que você ainda nem parou para contar. Como foi para colocar o nome em cada um? Escolher de acordo ali com a personalidade daquela pessoa, mas também não colocar um nome que pudesse remeter a alguém que você conhece, que podia fazer uma associação com a história. É, foi complicado. As pessoas falaram, você escreveu em papeizinhos partes do livro para escrever depois, nos quatro meses? Eu falei, não. A única coisa que eu escrevi, até estou dizendo agora para a primeira vez, eu escrevi em uma folha de papel, eu guardava na minha bolsa o nome das pessoas de cada casa. Porque eu falava, ai meu Deus, esse aqui eu já pus. Aí quando eu escrevi, eu trocava o nome. Então eu falei, deixa, porque é muita gente. Eu escrevia ali. Pensando assim, o nome, por exemplo. Ah, é a letra I, pega bem aqui. Então eu vou pôr o nome com a letra I. Aqui eu vou pôr nomes com a letra O. São três irmãs, todas começando com O, que é um negócio comum de acontecer nas famílias. Põe uma letra só para todo mundo. Então eu fui construindo assim. Tomei cuidado assim, não, esse aqui, eu conheço uma pessoa com esse nome, vai ficar complicado num copô. Ou eu punha nome muito diferente, ou eu punha nome muito comum. Por exemplo, Maria, João. Tiveu assim, quantas Marias, né? Então não dá muito erro. E outros eu pus nomes que não são muito comuns. Foi a minha escolha, assim. Nomes não são muito comuns. Qual foi o teu maior desafio para fazer o livro? O maior desafio? Assim, um cuidado de escrever com clareza, né? Assim, eu acho que eu estruturei em ruas, em casas, para eu não me perder. Eu não sei se é coisa de iniciante, porque eu nunca escrevi nada. Talvez você tenha usado até como apoio. Não sei, não sei se a minha cabeça funcionou assim. Mas me ajudou bastante eu ter estruturado em casas. E aí, quando você me pergunta, assim, não, esse é da casa 7. Não, esse é da casa 8. Eu vou estruturando assim. Fica mais fácil. O medo era de ficar muito confuso para quem lesse, né? Que é um erro que a gente pode cometer. Começa o erro também de contar o tempo. Essa criança não cresceu? Passou tanto tempo e ela continuou com a mesma idade? Como a gente vê, às vezes, em série, né? Se a barriga não cresce, está grávida, não sei quanto tempo. Então, esses foram alguns cuidados para somar direitinho. Passou tanto tempo. Essa criança tinha dois meses. Quanto tempo ela tem hoje? Esses foram os cuidados, assim, para eu não incorrer em erros, né? Como o Fono, esse livro te acrescentou, assim, na verdade, o contrário. Como o Fono, a tua, falar com as pessoas, conhecer histórias, conhecer o problema também das pessoas, das famílias, acabou te ajudando a aumentar esse repertório de histórias? Olha, eu acho que não. Até eu tive, eu nem queria revelar que eu era Fono, na minha biografia. Porque a primeira pessoa que leu, falou assim, ah, você nos brindou com informações dos seus pacientes. Eu falei, eu vou ser caçada. Ah, assim, não, não brindei nada. Eu sou Fono, eu não trabalho muito, assim, com, claro que a gente se sabe, coisas de família, mas não me aprofundo muito nisso. E não se tem em nenhum momento nada, nada, nada. Por exemplo, o Fono, eu trabalho com o Transforme de Aprendizagem. O colégio veio. O colégio que eu gostaria que tivesse para as crianças. O colégio apareceu ali. Então, teve até uma colega Fono que falou, nossa, a parte da saúde escolar, você cuidou. Cuidei. Isso tem a ver com a minha profissão, sim. Tem a ver. Então, é claro que eu sempre quis, desde pequeno, um colégio. Mas, conforme eu fui estudando, fui trabalhando na área, essa ideia do colégio ficou mais forte. Essa ideia do colégio ficou mais forte. E essa, também, o trabalho de Fono, assim, de respeitar qualquer pessoa que chegue. Independente das crenças, eu não falo em crença no livro, nenhuma, nada. Independente das crenças, independente das ideias que ela tem, da concepção de vida, aparece ali. Então, eu acho que ajudou, sim. Nesse sentido, que o consultório você abre e chega a todo mundo e você acolhe todo mundo. O que você já teve de feedback do livro? Você disse que, né, algumas pessoas falaram, né, muito perfeito, né? O mundo muito perfeito. É. Assim, as pessoas falaram, mas é o que deu para eu fazer e não sei se eu faria de outra forma e tal. Mas, já recebi e estão sendo muito gentis comigo, eu estou até com medo. Eu vou ter um, agora, dia 30, um encontro, uma outra apresentação do livro, um outro lançamento, na Biblioteca Municipal de Campinas, com um grupo de escritores. É um sarau e eles me ofereceram esse sarau que acontece mensalmente. Me ofereceram para eu lançar o livro ali também. Ali eu estou com medo. É. Porque são escritores, né? É. Então, eu não sei o que vai acontecer. Que tipo de linguagem você colocou no teu livro? Olha, é uma linguagem muito simples, assim. Não tem... Tem um vocabulário médio, bom, nada... Eu faço até uma brincadeira, né, no livro mesmo, com os provérbios. A avó da família usa muito ditos populares e provérbios e a menininha não entende nada. Entendeu? Então, isso eu coloco alguns provérbios, alguns ditos populares, eu coloco ali como um modelo e a menina fica confusa, sem entender como é que os avós falam. Como é que eles conversam daquele jeito e ela não entende nada. Então, eu fui trabalhando com a linguagem nesse sentido. De novo, aí, a fonodiologia deve ter me ajudado. Trabalho com linguagem, trabalho com as diferenças de fala entre a criança e o idoso. Isso apareceu aí. Quando você pegou a sua obra já pronta, né? Então, assim, não havia nem expectativa de virar um livro. E, de repente, o livro está na tua mão. O que significa para você? Olha, é uma boa sensação, viu? É uma boa sensação. E eu tive uma experiência muito boa, muito agradável, ao entregar o livro nas bibliotecas. Então, assim, nossa, eu tenho um livro meu na biblioteca que eu frequentei. É uma emoção muito boa, assim. Não sei o que vai acontecer ali, se as pessoas vão ler, se não vão. Mas eu colocar numa estante um livro, uma estante que eu conheci tão bem, né? Um livro meu é uma emoção, é uma coisa agradável. E eu falei, assim, acho que eu nunca fiz na vida alguma coisa que fosse tão minha, assim. Então, que falasse de mim. Eu falei, eu nunca quis aparecer. Eu falei, olha, eu... De repente, estou fazendo barulho. Eu nem queria fazer barulho, nem queria aparecer, nem queria que conhecessem. E estou aparecendo. E não está desconfortável, não. Eu estou... Eu falei, olha, é uma coisa honesta. Eu não estou falando mal de ninguém aqui. Eu acho que não vou prejudicar ninguém. E está me dando um prazer de ver ele pronto. Esses dias eu fui ver se tinha mais alguma coisa para corrigir. E tem. Eu olhei e falei, nossa, não fui eu que escrevi mesmo? Parece uma coisa meio distante, sabe, agora? As pessoas comentando, claro que eu sei que fui eu. Mas você olha e fala, nossa, fui eu mesma que fiz. E dá essa sensação. Mas não é algo ruim, não. É bom. É bom. A gente fica preocupado, né, com a repercussão e tal. Mas foi muito bom. E, assim, é uma coisa que eu digo. Eu gosto do livro. Eu acho ele bonitinho. Então, eu não sei o que as pessoas vão achar. Mas eu estou, assim, eu tenho uma intimidade com esses personagens. Eu gosto dessas pessoas que estão aqui. Eu tenho quando as pessoas falam, ah, eu gostei daquela moça. Ah, que bom. Tem um que você gosta mais? Um não, tem vários. É. Eu tenho uns xodózinhos. E tem algumas coisas assim. As pessoas falaram, ah, continua o livro. Porque duas pessoas me falaram, fiquei com gosto de quero mais. Fiquei querendo saber o que vai acontecer depois com esses personagens. Porque, como eu te disse, eu fiz um desfile. O desfile acabou. Ou uma feira livre mesmo. Apresentei. Tiraram a feira. E agora? Então, as pessoas, umas se queixaram da falta de conflito. E outras pediram para continuar. Aí eu falei, tá, o que eu vou fazer com essa pessoa? Tem um jeito de eu não matá-la? Como é que eu faço? Tem uns personagens meio difíceis, assim. Como é que ele continua na história? Não sei. Então, eu não tenho, não gosto de ninguém particularmente, assim. Mas eu fui criando e eles ficaram meus amigos, assim. Hoje eles são... E tem histórias já borbulhando na cabeça? Porque ficaram quatro anos ali, né? Tem. Já começou de novo. Tem dois começos já pensados. Um já com três capítulos na cabeça, né? Nada no papel. Tá pensado. Não sei o que vai dar. Com esse livro, eu fui convidada a participar de alguns grupos literários. Eu não conhecia ninguém. Então, eu estou participando de grupos literários de Piracicaba. E vim também aqui para Campinas. Fui convidada para um grupo aqui de Campinas, que é onde eu vou fazer a apresentação agora, dia 30, no sarau. E ali eu conheci trovadores. E me desafiaram a fazer trovas. Eu comecei a fazer trovas, eu estou adorando. Então, assim, eu gosto de desafio, eu gosto de ler, gosto de escrever, gosto de que as pessoas comentem. Então, isso me agrada muito. Te deu também a oportunidade de falar de assuntos que você gostaria e que muitas vezes ou não tinha espaço para falar ou, de repente, não tinha quem escutasse. Por exemplo, a escola ideal, você, como disse, trabalha com crianças, com aprendizagem, com dificuldade que elas têm e, de repente, falar de uma maneira literária, romantizada, mas, olha, precisamos ser escolas diferentes. Sim, sim. Assim, eu acho que tudo começa de um sonho, né? Tudo começa. Alguém tem que sonhar, assim. E eu acho que são coisas totalmente possíveis, totalmente possíveis. Não foi com essa intenção que eu escrevi, não. Mas eu sonhei e botei no papel, o que eu sonhei. E se acontecesse, seria ótimo. Tem outros conflitos que você vai querer colocar em breve no papel? Tem. Tem, tem, tem. Agora que as pessoas me falaram, tem que pôr mais conflitos, tá bom. Mas eu não sei ainda o que vai dar, eu preciso esperar um tempo maior, preciso que as pessoas comentem mais, se vale a pena escrever, se não vale, se eu fujo para as montanhas, o que que eu faço? Assim, vamos esperar, vamos ver a reação das pessoas, porque sempre dá um temorzinho, né? A gente não sabe o que vai acontecer. Assim, qualquer coisa, eu vou para a Islândia, ninguém vai saber de mim. Mas aí foi uma experiência boa. Foi muito boa, foi muito boa, é muito agradável, muito agradável. Legal. Então tá bom. Parabéns pelo seu trabalho e que, né, chegue então esse vaso de hortências para muitas casas, né, porque com certeza marcou a sua família e a sua casa. Muito obrigada, muito obrigada pela oportunidade e vamos ver o que as pessoas vão achar dele. Eu espero que gostem, tá bom? Muito obrigada. Tchau. 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 Tchau.